Tu Mera Coina Tu Mera Coina Ok, kuch lai Tiare, joo hai tu nai kaisa kiare Jia ko mere baad dhyayas e liare Samaj ke bhi na samaj mai sakun Soveron ka mere tu suraj lai Tu meira coi não O que é me quiche lágrimas? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Amor Reby Ali Não Eu Não Eu 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 E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NOVA Eu gostei também, eu gostei do mundo Eu gostei do mundo Você me deixou Você me deixou Você me deixou Você me deixou Eu gostei do mundo Mas eu me deixei e jina hám sát te rar a mídia ee zindagi karja a ee 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 a Música 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 Música